Episódio de hoje de Poe, Toquiton e Moyet, o lado assombrio do Poe. Bom, o Toquiton foi buscar algo. Tá, ele foi pegar algo. Bom, o Toquiton, quando ele tava voando uma vez, algumas horas antes dele ficar com sono, de manhã, ele viu o Poe com os olhos nele vermelhados, como se fosse que trocaram de cor dos seus olhos, do Poe. Aí, o Toquiton percebeu de volta, quando ele voltou para a casa do Poe, aí ele percebeu que o Poe estava com os seus olhos normais, que ele tava o tempo todo. Aí, o Toquiton pensou que o Poe estava possuído. Mas isso já aconteceu de manhã, não aconteceu faz tempo, não aconteceu agora. Ah! 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 Bom! o Tom ele viu isso de verdade o Paul estava com seus olhos vermelhos, vamos descobrir agora. O Paul está normal que nem diante ele está normal com seus olhos pretão com um negócio branco assim mas eu vou te mostrar como o Paul estava de manhã tá, não dá pra mostrar mas o Paul estava com os olhos vermelhos dizendo que pra ele estar com os olhos vermelhos ele precisa ir numa loja pintar seus olhos, mas isso só pode acontecer no nível, quando ele tiver 22 anos e ele não tem 22 anos daí o Paul quando o Tom saiu viu, ele viu o Paul com os olhos com os olhos com as pupilas vermelhos quer dizer, não é os olhos, sim a pupila dos olhos aí o Tom pensou que o Paul não está normal que nem os outros que nem ele e a Mói ele estava com algo errado algo sobrenatural que é impossível que aconteça com o Paul aí pensou será que o Paul está possuído? o Paul daí depois de algumas horas o Tom visitou a casa do Paul de novo para descobrir se o Paul ainda assim estava normal ou ele estava com um tipo de sobrenatural aí viu o Paul normal com a pupila preta que ele teve desde o seu primeiro ano após o nascimento aí o Tom ficou meio ficou meio com queixo com queixo caído daí ele foi visitar a casa da Mói para ver se a Mói também pegou esse tipo de maldição mas estava normal e era legal ou talvez não era legal era legal para o Tom para a Mói é meio sem sentido que o Tom estava falando com ela depois de visitar a casa então significa que o Paul como a Mãe sabia da vida do Paul então como a Mãe já sabe do Paul ela disse que quando alguém fica com os olhos com a pupila vermelha do nada significa que está possuído daí o Tom ficou assustado e pensou que o Paul pegou maldição mas é mentira isso foi dito pela Mói as vezes é um fenômeno é algo que faça que o Paul fique com os olhos vermelhos as vezes é a pressão do Tom ou o Tom está alucinando a Mói pensou que isso é normal acontecer mas as vezes bom sabe lá o que eu falei legal? então na verdade não era legal a Mói falou a Mói falou pro Tom que isso que aconteceu com o Paul não era legal era um fenômeno sobrenatural sobre a vida não quer dizer que o Paul estava no sistema de maldição então tom é melhor que tom 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 cuidado ao ver esses tipos de fenômeno bom depois de algumas horas mais algumas horas o Tom já descobriu o real motivo pelo o Paul da desse jeito sabe o que aconteceu? o Paul sofreu uma audição aí o remédio que ajudava o Paul era um remédio que teve formato de uma cruz que é esse daqui aí quando o Paul tomou ele já acabou o fenômeno do Paul acontecer daí o Paul voltou a ser o Paul de era bom essa foi a história do Paul quando que só o Tom conseguiu revelar essa história e saiu e ainda bem que o Tom não foi atacado pelo Paul desse jeito ainda bem que o Paul não pensou em atacar quando ficou nesse modo aí que o Tom conseguiu sair em paz e conseguiu contar a história para vocês mas às vezes deve ser só a imaginação do Tom ou o Tom tá vendo coisa o Paul vai tentar ver se o Tom tá vendo coisa o ele vai tentar se ver e perguntar o que o Tom tá vendo ele como é melhor é melhor que o Tom tome cuidado ao ver esse tipo de coisa que não é normal no mundo tá agora a gente esse foi o episódio de hoje o episódio de hoje é só explicando a história não é o episódio como como tá o Paul e tocam emói na verdade é a história sombria além desse vídeo está no Paul e tocam emói a série também pode estar também no Paul e tocam emói terror então às vezes pode estar na play cita Paul e tocam emói terror tá mais bacana por aqui até a próxima então qual esse esse vídeo também poderá tá na playlist do do Paul e tocam emói terror eu vou ver